Música Sou proprietário do Serpentário Garbil e aqui está a nossa licença ambiental. Você fez o curso com o Marcos, gostou, recebeu nossa assessoria? Olá, boa tarde. Meu nome é Fernando Garcia, sou proprietário do Serpentário Garbil. Fiz o curso com o Marcos e estamos recebendo assessoria até hoje. E já, como ele disse, o Serpentário em fase final de construção já pronto para receber as serpentes. Música Música